Sem cortar as unhas, há mais de 25 anos, mulher bate recorde mundial Somadas as unhas, totalizam 13 metros e 6 centímetros de comprimento A decisão de não cortar mais as unhas é por causa de um trágico acidente Olhe as unhas na cama Que absurdo Pelo menos estão pintadas, coloridas e limpas Como uma pessoa vive assim? Deixe aí seu comentário Se eu visse isso, eu ficava com medo Será que é a discípula do Zé do Cachão?